O Lula fez uma carta aos evangélicos e recebeu até a bênção em cerimônias, etc. Ontem, na entrevista que ele deu, ele falou que é um homem de família, hoje ele reafirmou isso, defendendo um discurso muito parecido com o seu. Por outro lado, o senhor também, o senhor que foi eleito pela classe média, o senhor passou, dos últimos dois anos de mandato, o senhor passou a dedicar, a impulsionar uma política para as classes mais baixas, especialmente em função de pandemia, etc., auxílio emergencial e depois o auxílio Brasil, que sempre foi uma política que caracterizou a esquerda. Eu fico me perguntando se tem grandes diferenças entre a esquerda e a direita quando nós falamos de gestão pública, de governar um país efetivamente. Quais são os pontos que o senhor vê de convergência sua com o Lula e os de divergência? Porque o Lula, por exemplo, um dia desse estava prometendo também isentar, impôr de renda, até assim comigo, a proposta que o senhor prometeu lá em 2018. Eu que acompanho isso, eu vejo às vezes muitas propostas sendo muito parecidas. E apesar da retórica nas entrevistas, nos discursos, no fundo, a gente esperava também que o Paulo Guedes privatizasse, que o seu governo privatizasse muito mais empresas, não foram privatizadas. O senhor mesmo, como militar, sempre valorizou o papel das estatais. O que tem de convergência e de divergência entre o senhor e o Lula? Primeiro, eu era estatizante no passado, votei quase tudo para não privatizar. Mudei, em especial com a chegada do Paulo Guedes. Você tem que reconhecer onde está errado. E creio que isso foi muito bem-vindo. Não privatizamos mais porque o Supremo decidiu que muitas empresas, a privatização tem que passar pelo parlamento. Por exemplo, a questão da Eletrobras. Foi dificultoso, mas passou pelo parlamento e está resolvido o assunto. Não tínhamos como investir recurso nosso na questão da energia no Brasil. Não tínhamos capacidade de investimento. Resolvemos essa questão. Quando você vai para a carta dos evangelhos, quem são os pastores que assinam essa carta? É a mesma coisa. Aos militares, houve dois, três conhecidos, que já passaram pelo meu governo, não representam os militares. Você não tem um nome de peso nessa carta aos evangélicos. E o Lula agora resolve dizer que não é mais abortista. Como o candidato lá do PT ou do PSOL do Rio de Janeiro, o governador. O Freixo. Eu não sei se é o Freixo ou o Molon. Também passou a não ser mais favorável à liberação das drogas. Isso, Freixo. É questão de oportunismo por parte deles. Como pegou muito mal a questão do aborto, até há poucas semanas, o Lula falava abertamente, né? Olha, aborto é questão de saúde pública. Se não quer ter filho, que não tenha. E por que ele volta atrás? Porque viu que no público, não apenas evangelho, no público cristão, ele perdeu o apoiamento. Quer com isso recuperar. Não vai recuperar, porque hoje em dia a população, via mitos sociais em especial, sabe que fala-se isso atrás de voto. E depois que chega, age completamente diferente. Por que o Lula não diz, por exemplo, que caso ele vença, vai botar na vaga da ministra Damares? Com toda certeza que vai botar lá a Maria do Rosário. E nós sabemos qual é a posição dela. Então, essa carta dos evangelhos não influencia. Não vai chegar no final da linha. não vai ser traduzida em votos. Ou seja, são aquelas enganações muito comum ocorrer em época de eleições. O próprio Lula, nessa carta, fala na ideologia de gênero. Não é verdade que ele esteja contra a ideologia de gênero. Haja visto que o decreto que trata esse assunto é de 2009, governo Lula. E esse decreto não foi revogado nos governos anteriores. Então, é uma mentira. É apenas para ganhar as eleições. Será que ele também não está mudando de ideia? Como o senhor mudou? Não, não. No tocante, aí você não vai mudar de ideia. Você pode ver, tem uma imagem dele. E eu não tenho nada a ver com a vida particular. O que as pessoas fazem entre quatro paredes. Nada a ver com isso. Mas quando você vai para o público, você vê uma imagem do Lula, está o Celso Amorim, está ali a Grace Hoff, e dois homens beijando na boca e rolando pelo chão. E ele rindo de uma cena daquela. Você tem visto aqui invasões a igrejas. Como tem um vereador que invadiu uma igreja lá no Paraná, que ninguém da esquerda reprova o ato dele. Muito pelo contrário. Quando vai para o processo de cassação, o pessoal da esquerda vota para absolvê-lo, ou para não ser cassado. Então, são cartas oportunistas, igual a carta da democracia. O Lula, sendo que é a democracia, se ele defende Daniel Ortega, se ele é apaixonado por Maduro. Mas o Lula já esteve com o Edir Macedo, por exemplo, no passado. No passado. Os próprios evangelhos no passado, grande parte, estiveram com o PT. Só que o PT depois mudou. E o pessoal agora está vacinado. Tem um presidente, que não é de agora que eu dei mais atenção aos evangelhos. Desde 2010, quando descobrimos o PNDH3, que é um decreto do Lula de 2009, que tem 180 itens, que tratam de questões a mais variadas possíveis. Um dos capítulos. Desconstrução da heteronormatividade. Mostrar para a garotada em sala de aula, a partir de seis anos, que papai e mamãe, precisa ser homem e mulher. Pode ser duas mulheres ou dois homens. Para criança com essa idade, você não pode agir dessa maneira. Você causa um rebuliço na cabeça dessas crianças com essa idade.